Ferva alecrim e hortelã e beba hoje antes de dormir. Você vai amar o resultado! O chá, depois da água, é a bebida mais consumida em todo o mundo. Quente, frio, de ervas ou flores, ele é um ótimo companheiro para estimular o bem-estar, além de trazer qualidade de vida. Reunindo as propriedades medicinais do alecrim com a hortelã, você vai obter uma bebida de sabor agradável que irá proporcionar uma série de benefícios ao seu corpo. É um chá de sabor agradável que serve para prevenir e tratar uma série de problemas, incluindo melhorar a memória, o foco, melhorar o humor, reduzir os sintomas da inquietação e ajudar a dormir melhor, acabando com a insônia. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Márcia e esse é o canal Feito em Casa. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve aqui no canal e ative o sininho para ser avisado quando eu tiver um vídeo novo por aqui. Ah, já me conta também de qual cidade que você está me assistindo. Quero passar para te cumprimentar e te dar as boas-vindas. O chá de alecrim com hortelã é mais um recurso natural e acessível que pode ser aproveitado por quem busca mais saúde e bem-estar. Essa infusão ajuda a prevenir e tratar uma série de problemas, incluindo má digestão, inflamações e problemas de memória. Veja por que essa mistura faz tão bem para a saúde, conhecendo os benefícios dos seus ingredientes. Benefícios do alecrim O alecrim é rico em vitamina A, substância com forte ação antioxidante. Desse modo, ajuda a manter a saúde ocular, a saúde da pele, além de prevenir infecções. O alecrim também contém vitamina K, que auxilia na coagulação sanguínea e contribui para a fixação do cálcio nos ossos. Por fim, o alecrim possui compostos fenólicos que exercem importantes atividades biológicas, como antioxidantes, anti-inflamatórias, entre outras. Benefícios da hortelã A hortelã, assim como o alecrim, também é rica em vitamina A, nutriente essencial para a saúde dos olhos e da pele. Além disso, previne infecções e contém forte ação antioxidante. Essa erva também possui vitaminas do complexo B, que atuam no metabolismo da glicose, dos ácidos graxos e aminoácidos. A hortelã também é fundamental para o bom desenvolvimento e manutenção do sistema nervoso. Também é uma boa fonte de vitamina C, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Por fim, previne o derrame, tem ação antioxidante e proporciona resistência aos ossos. Agora veja como fazer o chá de alecrim com hortelã. Ingredientes 2 colheres de sopa de alecrim fresco 2 colheres de sopa de folhas frescas de hortelã 250 ml de água Você também pode usar as ervas secas, mas nesse caso você usará 1 colher de sopa de cada uma delas. Modo de preparo Ferva a água em uma panela e quando entrar em ebulição, desligue o fogo. Acrescente o alecrim à hortelã e tampe o recipiente e deixe abafado por 10 minutos. Consuma em seguida, logo após o preparo. Se você quiser, você pode adoçar com mel. Tome de 2 a 3 xícaras ao dia, não mais que isso. Essa mesma infusão pode ser usada sem açúcar no couro cabeludo para combater a caspa. O chá de alecrim com hortelã combina as propriedades dessas duas ervas aromáticas. Desse modo, oferece propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e desintoxicantes que irão eliminar vários desconfortos do corpo. Entre os principais benefícios desse chá, destacam-se os seguintes. Ele tem ação anti-inflamatória. Essa infusão auxilia no combate aos processos inflamatórios crônicos. Portanto, seu consumo ajuda no tratamento da artrite, da gastrite e outras doenças inflamatórias. Ele melhora a digestão. As duas ervas possuem efeito digestivo, sendo eficaz na redução dos gases estomacais e da azia. Além disso, ajuda a reduzir o inchaço abdominal causado pela má digestão. Combate a retenção de líquido. Tanto o alecrim quanto a hortelã possuem ação diurética. Desse modo, ajuda a reduzir o inchaço causado pelo acúmulo de líquidos nos tecidos. Combate infecções. O chá de alecrim com hortelã ajuda no tratamento de infecções causadas por bactérias. Com isso, auxilia no tratamento de infecção urinária, diarreia e vômito. Ele alivia os sintomas da gripe e inflamações na garganta devido à ação analgésica e expectorante das ervas. O chá de alecrim com hortelã ajuda a eliminar o muco e aliviar a dor de cabeça. Além disso, por possuir propriedades antissépticas, essa infusão pode ser usada em gargarejos. Dessa maneira, torna-se um excelente remédio caseiro para o tratamento da inflamação nas amígdalas e também para gripes e resfriados. Ele previne o mau hálito. Esse chá contém propriedades antibacterianas, podendo ser usado como enxaguante bucal após a escovação. Com isso, ajuda a reduzir a proliferação de bactérias que causam o mau hálito. Melhora a memória Pesquisadores de uma universidade na Inglaterra confirmaram importantes efeitos terapêuticos do alecrim e da hortelã sobre as funções cognitivas. Sendo assim, essa infusão ajuda a melhorar o funcionamento cerebral. Diante disso, contribui para o aumento da capacidade de memorização e atenção, além de combater o cansaço mental. Ele combate a ansiedade e melhora o humor. Esse chá ajuda a reduzir a ansiedade e combate o desânimo, melhorando o humor. Isso porque os óleos essenciais do alecrim favorecem a produção dos neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar. Além disso, contém propriedades que ajudam a melhorar o funcionamento cognitivo. Desse modo, age como um calmante natural, diminuindo os sintomas da ansiedade. Já a hortelã contém propriedades tranquilizantes e ação calmante, agindo sobre o sistema nervoso. Por isso, a combinação dessas duas ervas deixa a pessoa mais tranquila e relaxada. Ele combate os radicais livres. Esse chá é rico em propriedades antioxidantes que ajudam a inibir a ação dos radicais livres no organismo. Com isso, previne o envelhecimento precoce e uma série de problemas. Porém, não é todo mundo que pode tomar esse chá. Esse chá deve ser evitado por gestantes ou lactantes menores de 12 anos, prostáticos e pessoas com diarreia. O consumo em excesso também pode provocar irritações gastrointestinais e nefrite. Agora me conta, você já conhecia a mistura do chá de alecrim com hortelã? Agora, sabendo de todos esses benefícios, eu te convido a experimentar essa mistura aí na sua casa e depois voltar aqui nos comentários para nos contar o que achou. Eu vou amar saber as suas experiências com as nossas dicas. E se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários para eu saber que você viu o vídeo até o final. Aqui na tela eu vou deixar sugestões de dois vídeos aqui do canal. Para assistir, basta clicar em cima do card. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá então. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E até lá então.